Música Gente, aqui na Ceiva Flora é a semana das promoções. Promoção daqueles produtos que a gente precisa, por exemplo, com esse sol, não precisa de um protetor solar. Mas presta atenção, daqui a pouco eu falo. Fala aí, Vitinha, a semana das promoções? Isso, semana da Ceiva Flora, final de ano chegando, férias, diversão, mais treino, mais academia, mais praia, mais piscina. Mais oferta, mais comodidade, mais facilidade, mais vantagens pra você que são nossos parceiros, nossos clientes da Ceiva Flora. Vamos começar por uma vitamina pra deixar a gente bem firme? Então, toda a linha da Lavitan, nós temos a Lavitan Esporte, Lavitan Energia, Lavitan Mulher, Lavitan Cabelo. Esse aqui é o Lavitan Hair, né? Isso, tem toda a linha. E principalmente o Lavitan Ômega 3. 60 cápsulas de 1 grama. Recomendação diária de 1 a 2 cápsulas por dia. Valor, Cida, R$ 19,50. Conseguimos fazer uma grande negociação com a Lavitan. E nós trouxemos toda a linha completa e campeão de venda, todo o valor nutricional dentro das especificações diárias. Gente, arrasou. Então, uma vitamina R$ 19,90. Agora, tem protetor solar também. Isso, Cida. Da parte da Helioderm, nós fizemos uma parceria com eles. Uma unidade a partir de R$ 20,00. E se você tem a família grande, quer aproveitar... Todo mundo pra praia. Vai usar? Duas unidades, R$ 35,00. Então... É um kit super econômico mesmo. Isso, é um kit econômico. Pra quê? Pra aquela pessoa que quer usar, tem a família grande, quer passar de duas em duas horas, não ter miséria, não economizar no filtro solar e se proteger muito. A selva flora ajuda você a se proteger do sol. Tem super oferta pra quem faz bastante academia? Sim. Também fechamos uma grande parceria com a Probiótica. O que nós fizemos, Cidas? Você adquirindo uma unidade, R$ 50,00. Se você comprar duas unidades, R$ 75,00. Ou seja, uma sai pela metade do preço. Sim. Comprando uma, 50% de desconto na outra. É uma promoção pra quê? Agora vem férias. O pessoal gosta de aproveitar as férias pra fazer uma academia. Correr atrás de prejuízo. Correr atrás, fazer um pouquinho mais de atividade, pensar na sua qualidade de vida. A selva flora fez uma parceria focada no final do ano, as férias. E dá pra você treinar e nós vamos dar uma ajudinha pra você. E essa oferta que a gente vai falar agora é muito boa pras mulheres, né? Mulher que usa mais, né, Vitinho? Sim, é uma proteção, uma higiene diária. O Dermacid, várias apresentações. É... 200 ml. A promoção, leve 200, pague 150. Então, a selva flora também está trazendo toda a linha da Dermacid. Sida, e eu vou falar pra você, 17 reais e 40, né? Por quê? É... aumento de férias, pessoa mais... vai pra praia. Mais tempo fora de casa. Vai pra praia, vai pra chacra. É... vai fazer alguma atividade, essa parte. E é muito importante a mulher estar se protegendo, estar fazendo a sua higiene íntima. Então, a selva flora, pensando nisso, tudo acarreta a gente levar as promoções. Então, a gente fechou as parcerias com os laboratórios. Pra quê? Pra facilitar e melhorar pra nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros. Bom, fora isso, tem todas as outras vantagens de comprar na selva flora. Porque aqui tem manipulado, tem genérico, aqui tem a farmácia do povo. Aqui, a selva flora vai até você, além de ter dois endereços à sua disposição. Sim, aqui no centro, Rua Barão de Monte Santo, 1326. E na Princesa Isabel, número 30, de frente ao PPA, pertinho do cemitério. As duas lojas com estacionamento na porta, diz que entrega. Você quer pagar no cartão de crédito sem sair de casa, só ligar a maquininha vai até você. Então, facilidade, prestação de serviço, atendimento com rapidez. Qualificação nos nossos funcionários. Estamos prontos a atender vocês. Um beijo!